Família, lá vai já ter energia! Vocês estão se escondendo porque é segunda-feira, né? Não, nada a ver, irmão. De segunda-feira a gente tem o quê? Não sei! O desafio HIIT, vai que é fácil, que promove atividade física fácil, rápido, que você pode fazer em qualquer lugar. Não sabia. Quatro minutinhos, dois exercícios novos hoje. Ah, não, sério? Então é o seguinte, desafia sua sogra, seu sogro, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa, tá? Em qualquer lugar que você pode fazer. É verdade. Eu sou Samir Goulart, head coach do Smart Truck. Então é o seguinte, se prepara aí porque tá começando o desafio HIIT lá. Eu errei, errei, errei. O desafio HIIT vai ser fácil! Se liga aí, galerinha, na mais alta energia, porque eu tô preparando aqui... Você é louco, cachoeira? Os quatro minutos e dois exercícios que você vai fazer no caso, em qualquer lugar. Vinte segundos de burp é adaptável, os dez segundos de corrida parada no lugar. Você vai fazer vinte segundos de salto, um outro tipo de salto com a sua variação e dez segundos de corrida parada. E esse é o nosso desafio HIIT, vai que é fácil de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.